Bom, mestre Frisa fazendo a clareira pra gente, a abertura. Serviu muitos anos o quartel, né? Já sabe o que que tá fazendo, né? Ó, isso aqui eu vou falar pra você, ó, se tiver... Aqui tem onça. Mas que é verdade, hein? Ó, Derson, o Frisa achou a pegada de onça aqui. E agora? É, às vezes o pessoal pensa que ele tá bem quinto, tá ficando e tal, mas já não fala que tem onça mesmo. Nossa, que que maluco. Aqui, não, aqui... Aqui eu vou falar pra vocês. Ó. Não tem pra onde correr, ó. Não tem pra onde correr. Estamos acompanhando o Frisa na atividade dele aqui. É aqui que ele grava os vídeos, né? Nossa, chama o fio d'água ali, hein? Olha que lindo. Ai, se não tiver ouro... Até a bateia pulou já na frente. Vamos ver se tem ouro. Olha só, gente. Não, agora eu vou ter que mostrar pra vocês. Ó, o Frisa maldeceu ali. Ele já identificou uma pepita. Não, não pode ser. Não, calma. É, é. Olha, dá pra ver daqui. Aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Não pode ser não, louco. Você tem muita caca. Ah, não sei se é não, hein? Aqui, ó. Olha lá. Ah, pode ser mica também, né? Ah, mas não vai batear aqui, cara. Não vai batear, gente, ó. Não vai batear. Isso aqui... Não vai batear, pessoal. Aqui não vai fazer uma... A gente vai fazer uma pocinha, né? Pra dar pra batear. É. E vamos batear. Vamos, vamos começar. Beleza? Aqui, ó. Aqui é literalmente onde a onça desce pra beber água. Vamos subindo mais pra cima. Se quiser ir gravando, Fernando. Porque a onça vai pra cima isso aqui. Vamos. Lá em cima é que tem o... Uma pocinha. Vamos. Vou deixar a pá aqui, então. Ah, não. Não, vai precisar da pá. Vamos pegar a pá, Dercinho. Tem que levar tudo. Então vamos pausar aqui pra nós chegar lá. Olha lá, o Frisa. Nossa, aqui, rapaz do céu. Olha lá. Mateiro, né? Tem que ser mateiro aqui. Não vai nada, né? Eu tô com medo. Vou colocar o... Todas as plantas crescem mais do que a gente tá acostumada. É, ó. Então, gente, é... Ó, isso aqui é o... Olha, mostra aí pro pessoal da... É o dia a dia. Não, é, Fernando. É o dia a dia. A altura dessa árvore, embora eu sou anão, né? Olha lá, ó. Praticamente é anão. É, o Frisa é um chaveirinho. É um chaveirinho. A altura dela... Não, é isso. Em relação a minha, ó. Olha essa planta do tamanho do Frisa. Essa folha aqui, ó. A folha do meu tamanho. É, ó. Dá pra me deitar e me cobrir com ela. Dá. Então, gente, ó. Essa aqui que é a realidade do garimpo. Isso aqui. Essa é a realidade. Nu e crua. Nu e crua. Isso aqui, ó. Vem comigo que pouca gente tem essas imagens aqui, ó. Pouca gente tem essas imagens. Aqui, Fernando, ó. Olha lá. Chaxim. Chaxim, olha lá. Isso aqui, ó. É o pau de chaxim. A dona de casa usa e não sabe nem de onde veio. Olha lá o pau de chaxim. Ela vem dessa planta aqui, ó. Olha lá. Ela vem dessa planta daqui, olha lá. O pau de chaxim. O pauzão de chaxim que a turma usa pra... Na jardinagem, né? Ó, mais fácil mostrar isso aqui, ó. Aí vamos chegar. Tá vivo ainda, tá vendo? Olha lá. Tá vivo ainda aqui, ó. Vamos chegando, ó. Esse é o pau de chaxim, ó. Olha lá. Ele é cortado. Obviamente ele é mais grosso, né? Sim. E o rio dele é cortado. Tem chaxim. Pau de chaxim. Pauzinho de chaxim. Bom, gente. É aqui. Ó, eu tô sentindo já a presença de... De ouro. De ouro já, hein, gente? Se não tiver ouro aqui... Agora aqui, pessoal. Sério, meu senso, eu já tô vendo uma bateada. Porque aqui ela divide em dois locais, né? Ela. Como aqui? Tem a bifurcação, né? Como aqui a água é muito estagnada e tal, a gente vai fazer por aqui que é mais... Isso, ó. Que a água desce da serra ali, ó. Ela desce daqui. Tá vendo? Ela desce da serrinha. Pode ficar cá, pessoal. Já não sei. Eu não vim ainda. Então, aqui já não sei o que tem. Eu vou deixar... É, ela desce da serra ali, né? Ela vem daqui, ó. Ó, aqui nós já encontramos um cristal de quartos. Já encontramos vestido de pedra. Fernando, eu acho que ela tem que achar. A mina, hein? A mina do rei Salamão, gente. Nossa, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Ó, pedrão de quartos aqui, ó. Olha, pessoal, esse pé de chaxim. Que coisa mais linda. Olha lá, o pézão de chaxim. Dois pés de chaxim. E vamos fazer uma baterada aqui, ó. Vamos, vamos começar. Ó, o barranco aqui também, ó. Ixi, ó. Tudo é propício a ouro, né? Tudo é propício a ouro aqui, ó. Ó, e o Dercinho aqui, ó, no rolê aqui. O Dercinho tá ali atrás. O Dercinho, ele é o sentinela, né? Ele que protege a gente dos animais hostiços. É, ele é o guarda-costas, né? Seria assim, né? O guarda-costas. O guarda-costas. Não é do filme lá, mas é o guarda-costas. É mais bonito. Então, gente, vamos se preparar porque tá com cara de chuva aí, ó. E aqui tá faltando até oxigênio já. Então, alto que a gente tá. Vamos começar aqui. Vamos começar. Essa aqui, ó. Essa aqui é a realidade, né? Garimpando descalço. Ó, descalço. O mestre Friza já se embrenhou de novo porque ele parece Tarzan. Dercinho, ó. Então, a gente começou a fazer a bateadinha aqui. Mas aqui tem uma areia e tem uma argila embaixo. Tá saindo pouquíssimo pó de ferro, né? Então, ó. A gente parou. Eu até parei aqui. Até joguei. Eu joguei o pó de ferro que tinha aqui, né? Eu também queria mandar um abraço aqui no meu vídeo, né, mestre? Pra Regina Célia, né? Ah, sim. Olha lá. Aquele forte abraço à Regina. A Regina, nossa grande amiga. A nossa telespectadora de carteirinha. De carteirinha. E mandar... O vídeo vai nem a pau. E vamos mandar todo o carinho pra ela lá. Ela também tá com uns probleminhas e... Me deu uma ajuda também. É, deu uma grande ajuda pro mestre Friza. Pra gente. Na verdade, assim, se a gente for falar todos os inscritos, é complicado. Não dá. São mais de 4 mil, gente. Então, a gente vai lembrando e vai falando, né? É, eu tenho... Nossa. A gente fala o nome de um e não fala do outro, a pessoa acaba ficando assinado, né? Mas... É um abraço a todos. A todos. E viu, se vocês acompanharem o vídeo do Friza lá no Friza News Gold, vocês vão ver eu caindo aqui dentro desse lugar aqui, ó. É inédito. É inédito. Eu fui pro chão aqui, ó. Quase defundei no buraco. Aqui tem um buraco de 25 metros aqui que o Dersão cavou. Com calcanhar, hein? Cavou com calcanhar. Não é fácil, não. Do jeito que ele come carne, ele cavuca. Cavuca. Então, galera, fiquem com essa imagem aqui bonita aqui. A gente vai... Espetáculo, né, gente? Espetáculo. A gente vai caçar o que fazer. É... A gente vai caçar o que fazer porque... Aqui não dá nada, não. Não. A gente tá acontecendo um rumor de curupira ali pra cima. Saci. Então, é melhor a gente embora desse lugar aqui. Abraço! Então... E aí... Obrigado.